olá pessoal tudo bom com vocês espero que sim né vamos mostrar pra vocês hoje um pouco da avenida lotus tá bom bairro nelson costa filhão do bahia é claro tá aí pessoal a daria aí ó modelo esquina do anlírio isso que isso vamos que frente aí pegando a direita aí ó vai lá para a entrada nelson costa e vamos lá mas aí depois da padaria modelo descendo a ladeira e avenida lotus depois número número 810 por aí vai até mangueira por aí mas é isso que está lá o alto bela vista lá no fundo ele tem a essa atrás lá é a boa rua boa vista agora pegando aí a no centro e entre os dois prédios aí tem alto bela vista tá bom essa ladeirão não lembra e o membro é é isso aí aí avenida lotus aí ó sentido a entrada do bairro mas é isso que isso coisa linda né coisa boa aí depois da ladeira já embaixo da ladeira ia pegando lá para ir para a mangueira e aí subindo a ladeira sentido oposto né subindo para padaria modelo né padaria modelo tá logo lá em cima tá aí essa galera aí ó da avenida lota o número 720 mais ou menos por aí e aí onde o ônibus dobra né ou entra para a direita o sombra o item é que o cair é o coletivo por aí pega ali a jasmin por aí o ônibus dobra aí mas é isso que isso vamos ver mais o que tá mostrando por aí que é o trajetivo da cidade de léus o coletivo Por aí, tá aí, rapaz A esquina aí A esquina Fique com Deus, muito obrigado Tchau, tchau Não se esqueça ainda de deixar o seu like aí Compartilha com os amigos, hein Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá bom? Um cheiro Fui